Eu sinto citado nominalmente, eu gostaria de pedir a vossa excelência. Senhor presidente, eu quero dizer ao deputado Valmir, e vossa excelência não me ofendeu, mas vossa excelência me citou, de maneira nenhuma. Vossa excelência é uma pessoa elegante, eu quero deixar isso bem claro. Que há uma diferença muito simples. Os escândalos de São Paulo são em São Paulo. Eu sou deputado pelo Brasil. Nós queremos saber do rumbo da Petrobras. Nós queremos saber, é do rumbo do Banco Op. Porque, senhor presidente, quem entra num sistema de cooperativa, quer ter um sonho realizado. E ao ver uma caixa de privilegiados da cúpula do Partido dos Trabalhadores, comandada pelo presidente Lula, premiadas com esta loteria, o povo não pode estar satisfeito. O que nós reclamamos são essas coisas. As questões de São Paulo, os paulistas tratarão. Nós temos a obrigação de tratar das questões do Brasil. O rumbo dado foi no Brasil, não foi um rumbo localizado. Paulo Arte, companheiro, que infelizmente está numa situação de desigualdade. O sonho acabou. E agora, José? Eu volto aí, senhor. Vamos dar continuidade.